Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Recentemente um idoso foi vítima de um golpe em TAPES. Segundo informações da Polícia Civil, um homem que se identificou com o nome falso comprou do idoso uma caminhonete palio e um trator. O idoso aceitou o negócio assinando o contrato falso e recebendo três cheques com o valor total do negócio. Depois de entregar os bens, familiares estranharam a situação e foram verificar a veracidade dos fatos, quando constataram que a conta e os cheques não tinham procedência. Eles procuraram imediatamente a Polícia Civil, que nesta semana recuperou os bens e identificou um dos falsários. Um dos estelionatários é presidiário do sistema prisional do Rio Grande do Sul e o outro homem, que se apresentou com o nome falso, possivelmente seja pai do prisioneiro. Mas a delegada de polícia de TAPES destacou a nossa reportagem que esse não é um caso isolado na região. Recentemente, o velho golpe do mel foi aplicado em Barra do Ribeiro, quando uma mulher foi vítima de estelionatários. O golpe funciona da seguinte maneira. Duas pessoas chegam em frente à casa da vítima, sabendo o nome de um familiar, geralmente o nome do filho, e diz que ele comprou um pote de mel, mas que estava sem dinheiro para pagar e pediu para entregar na casa. A vítima, que não desconfia da situação, deixa os estelionatários entrar e, enquanto ela é distraída por um deles, o outro efetua o furto. Em TAPES, outra situação parecida aconteceu quando homens, passando-se por funcionários de uma distribuidora de gás, chegavam nas casas para verificar a instalação do gás de cozinha. Nesse caso, os homens não foram bem-sucedidos e, quando descobertos, não foram mais vistos na cidade. A orientação é que, na dúvida, não receba pessoas estranhas, nem as deixe entrar em suas casas. Em caso de dúvida ou desconfiança de alguma situação, acione imediatamente o telefone 190 da Brigada Militar.